Olá, boa tarde, hoje é sexta-feira, dia 27 de maio de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. A Avenida Aldo Borges Leão, no bairro Morada Nova, recebe terraplanagem e drenagem para ser duplicada. Prefeitura promove plantio de hortaliças com alunos de Miraporanga. E ainda recebemos hoje em nosso estúdio o secretário municipal de obras Norberto Nunes para falar um pouco mais dos 40 anos do estádio Parque do Sabiá. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Cerca de 15 mil veículos passam todos os dias pela Avenida Aldo Borges Leão, que receberá duplicação. A Avenida Aldo Borges, entre as ruas Joaquina Meireles da Rocha e Perimetral 4, no bairro Morada Nova, está recebendo obra de duplicação. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Odelmo Leão no último mês de abril. Até o momento, cerca de 7% do projeto de ampliação foi executado. O trabalho incluiu limpeza, regularização do subleito, terraplanagem, drenagem e marcação topográfica do terreno, que estão sendo realizados pela empresa licitada BT Construções e conta com a supervisão e acompanhamento de engenheiros da Secretaria Municipal de Obras. O orador da localidade, Dalton Martins, conta sobre a importância dessa obra para todos no bairro. Vai melhorar bastante para nós aqui, né? Normalmente, nesse período de estação, agora vem o vento aqui, muita poeira, a gente tem loja aqui, igual eu tenho os comércios aí, o pessoal sofre muito com a poeira. Agora, esse ano, graças a Deus, a gente está livre, pelo menos, da poeira, né? Ao todo, serão duplicados 2 quilômetros de extensão. A avenida, que atualmente conta com apenas uma pista com uma faixa de rodagem em cada sentido, passará a ter duas pistas de ida e volta com duas faixas de rodagem, além de uma destinada para o estacionamento de veículos em cada um dos sentidos. De acordo com dados da CETRAN, a Avenida Aldo Borges Leão recebe diariamente cerca de 15 mil veículos particulares, além de 122 de viagens do transporte público de passageiros. Prefeitura leva o projeto Meu Campo, Minha Vida, Saberes, Sabores e Cuidados para a Escola Municipal Domingas Camim. A Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, promoveu na Escola Municipal Domingas Camim, localizada no distrito de Miraporanga, no dia de ontem, o plantio de mudas e hortaliças com alunos do quarto ao nono ano. A ação fez parte da temática Práticas Agropecuárias Sustentáveis Voltadas à Sucessão Rural. Entre outros apoiadores, o projeto conta também com a assistência da Companhia Mineira de Açúcar e Álcool. O estádio Parque do Sabiá completa 40 anos nesta sexta-feira. Por isso, estamos recebendo hoje, em nosso estúdio, o Secretário Municipal de Obras, Norberto Nunes. O Norberto que, no próximo dia 10 de junho, completa 43 anos de vida pública. Não é pouco tempo não, hein, secretário? Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Fernando, boa tarde a todos que estão acompanhando aí a rádio, né? Nossa cidade. Nossa cidade. É um prazer estar aqui e lembrar desses 40 anos, pra mim, é motivo de muita alegria e de muita emoção. Nós que estamos vivendo, um dia de ouro, por exemplo, 40 anos atrás, nós estávamos vivendo lá uma correria muito grande, né, para atender todas aquelas pendências que tinha para finalizar e iniciar o jogo, que foi Brasil e Irlanda. Secretário, o senhor viu praticamente o nascimento do estádio Parque do Sabiá. Quais curiosidades do projeto e também da construção do estádio o senhor pode nos contar? Olha, esse projeto do estádio Parque do Sabiá é um projeto muito feliz, porque a prefeitura conseguiu, esse projeto foi feito sobre um aterro, né, sobre aterro e dando condições de ficar barato a construção, viabilizou a construção, porque 70% das arquibancadas são apoiadas em terreno. Então, isso diminui bastante a estrutura para viabilizar aquelas arquibancadas. E foi um projeto muito feliz, que na época não podemos deixar de lembrar, né, das pessoas que estavam à frente daí, que era o ex-prefeito Virgir Galassi, Paulo Ferola, diretor da Futel, o senhor Cício Diniz, o doutor Bado Borum, que são pessoas que estavam à frente dessa empreendimento, que foi, viabilizou tudo isso aí. E tem outro aspecto também, que a comunidade também colaborou bastante, né, os loteadores ali em volta, doou vários terrenos para poder viabilizar e vender e construir ali, aquele estádio. E também, outra ideia magnífica que teve também, é que a prefeitura vendeu quatro mil cadeiras cativas, com isso viabilizou e arrumou recursos para poder viabilizar e concluir essa obra. E foi uma felicidade muito grande, que eles conseguiram, projetistas de Belo Horizonte, que tinha já projetado um estádio semelhante a esse, lá em Teresina do Piauí, que nós tivemos a oportunidade de ir lá e ver lá o estádio, que realmente é uma obra também magnífica, que realmente viabilizou e conseguiu fazer e concluir essa obra maravilhosa. Secretário, diariamente participando da obra de edificação do estádio Parque do Sabiá, algum acontecimento, te marcou de alguma forma? Olha, eu vivi ali, né, mais de três anos dentro daquela obra, passamos várias, várias fases aí, né? Nós recebemos, tinha a oportunidade, a gente não esquece de maneira nenhuma, foi a visita do Pelé, né? O Pelé esteve ali naquela época, visitou o estádio. Durante a construção. Durante a construção, né? Assinou lá, deixou uma bola assinada lá, né? São coisas aí que a gente vai gravando e que a gente não pode esquecer. Quantos engenheiros e funcionários vinculados à Prefeitura de Uberlândia participaram da obra? O senhor se lembra? Olha, é importante frisar é que o hotel contratou empreiteira foi apenas a parte de estrutura de concreto. Foi feito pela Constituição CCO e pela Constituição Lourival Parente. Então isso foi empreitado e foi executado. Todo o acabamento de gramado, alvenaria, esquadria, pintura, iluminação, os vestiários todos, azulejos, tudo isso aí, a drenagem, tudo foi feito com a estrutura da Futeu, com a equipe da Futeu. Então naquela oportunidade nós tivemos época lá do final de ter 500 pessoas trabalhando, tudo contratado diretamente pela Futeu. E nós éramos uma equipe pequena lá, trabalhamos lá, chegamos a ter da Prefeitura, eram três engenheiros que existiam naquela época. Passados todos esses anos, hoje, como, na sua opinião, é ver que o estádio se tornou um dos principais palcos esportivos e também de realização de eventos de todo o país? Olha, o estádio, no início, teve realmente grandes jogos, não só na inauguração, foi o Brasil e Irlanda, que teve mais de 70 mil pessoas lá no estádio, torcedores. Teve também uma fase muito boa, que o Berlândia Esporte chegou a ser campeão na Taça Brasil, né? Que teve lá grandes jogos, tinha lá jogos do Berlândia Esporte, com 30 mil, 40 mil pessoas, né? Foi época muito boa e da seleção brasileira, também jogou aqui várias vezes, tendo realmente um público muito grande e agora também, hoje utiliza bastante também para fazer esses grandes eventos culturais aqui na cidade de Berlândia, que é um local importante, que dá realmente uma tranquilidade, uma segurança para quem vai lá assistir e participar. O senhor citou aí sobre a partida inaugural do estádio, foi entre Brasil e Irlanda do Norte, que aconteceu lá no dia 27 de maio de 1982. Que lembrança particular o senhor tem desse dia, desse evento específico, quando o Brasil venceu por 7 a 0 aquela partida? Olha, um fato que poucas pessoas sabem lá, que nós participamos lá, é que durante a abertura oficial, contando com a presença do presidente da República, que era o presidente Figueiredo, né? Com a presença do governador do estado, que era o Francelino Pereira, né? E várias outras autoridades, né? Ministro, né? Presidente da CBF. Então, quando foi iniciar lá para inaugurar, ali na parte interna, aconteceu um fato muito importante, que caiu a rede de energia. A rede de energia acabou naquela hora ali, né? Ficando só a iluminação básica que era daquele pavimento onde estavam as autoridades. E depois, com muita eficiência, né? A pessoa responsável pela iluminação que tinha aqui, era o Zorival Tavares, que é o que fez essa parte aí, pessoa muito competente. Ele estava lá com uma estrutura grande, né? Com o apoio da CEMIG, né? Junto também. Conseguiu religar a luz e logo depois, por poucos minutos, religou a luz e conseguiu verbalizar. Foi um susto muito grande que todos nós tomamos, mas conseguiu verbalizar e ter um jogo muito maravilhoso lá. Um susto, mas que foi solucionado bem rapidamente pelas pessoas responsáveis. É, eu acho que muita gente que estava lá nem percebeu, o pessoal era tudo festa, porque... Que fazia parte da cerimônia. Fazia parte da cerimônia, né? Acabar a luz por um pouco, minutos ali, e depois voltaram lá as atividades. Secretário, há pouco tempo, durante a gestão do prefeito Adelmo Leão, o estádio passou por uma reforma de melhoria, inclusive no seu gramado. Quarenta anos depois da inauguração, como é que é ver hoje a conservação do estádio Parque de Sabiá? Como você avalia essa conservação do estádio? Olha, o nosso tema é que parabenizar. Parabenizar o prefeito Adelmo Leão, parabenizar o Zanatta e toda a equipe da Futel que está lá mantendo esse estádio. O estádio Parque Sabiá, acredito que é o estádio mais bem mantido aqui no Brasil. Está todo em condições de utilização, está perfeito lá a manutenção e queria destacar também que lá no gramado, como você disse aí, que foi feito reformado, até hoje tem pessoas que trabalham lá no gramado, que são as pessoas que participaram do plantio da grama do estádio. Estão até hoje lá trabalhando, né? Se não me engano, é o Leonardo, o José Henrique, que estão lá até hoje, desde aquela época que eles eram bem jovens, quando começou lá o plantio da grama e está lá mantendo até hoje. Então parabéns prefeito Adel Leão, parabéns Zanatta e toda a equipe da Futel que está lá na manutenção desse estádio. E hoje pela manhã o senhor teve a oportunidade de estar presente lá no estádio, pelo menos na parte externa ali e qual foi o sentimento seu ao estar lá justamente hoje nessa data comemorativa de 40 anos do nascimento, da inauguração do estádio? Olha, foi uma emoção grande, porque nós estando lá naquela hora percebendo que 40 anos atrás nós estávamos lá com muita correria, né? Para dar condições de utilizar as gabines de rádio, que eram várias emissoras de televisão, várias emissoras de rádio, precisava de gente ter assistência e ter condições de trabalho e aquela hora é uma hora em que nós estávamos lá com muita emoção. E nesta data específica de hoje, sexta-feira, 27 de maio, aniversário do estádio, que mensagem comemorativa de parabéns o senhor deixa para o estádio Parque do Sabiá? Parabéns a todos, parabéns a todos que participaram da obra, muitos já faleceram, né? E também dizer que nossa esperança é que o Berlândia Esporte tenha realmente aí um time, né? Para dar condições, para ter realmente vários torcedores lá no estádio. É o nosso sonho, é que nós temos aí o Berlândia Esporte com condições, né? De utilizar o estádio e ter o torcedor voltar a frequentar o estádio Parque do Sabiá. Secretário, gostaria de agradecer a sua participação na Rádio Nossa Cidade, trazendo todas essas informações legais e importantes sobre a história do estádio municipal Parque do Sabiá, hoje comemorando 40 anos. Muito obrigado, para mim é um prazer muito grande estar falando aqui, né? Nessa mistura de rádio sobre os 40 anos de inauguração do estádio. Muito obrigado. Muito obrigado, então, mais uma vez pela participação do secretário municipal de obras Norberto Nunes. E agora tem um recado da Secretaria de Saúde para você. Se seus filhos têm entre 5 e 11 anos, eles já podem tomar a primeira dose contra a Covid. Se já tomaram a primeira, acesse o portal da Prefeitura e verifique se já podem tomar a segunda. Aí é só ir à unidade de saúde mais próxima. Vacina é saúde e a hora de se proteger é agora. Prefeitura está promovendo ações de conscientização contra o tabagismo pelo Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado no dia 31 de maio. Por meio da caravana de prevenção, ações educativas e atividades lúdicas estão sendo realizadas no Centro Socioeducativo de Uberlândia, na Prefeitura Municipal, no Terminal Central, na Praça Tubal Vilela e em escolas municipais em datas alternadas, até o fim deste mês. Seja um oficineiro no programa de usinas culturais. A partir da próxima segunda-feira, dia 30 de maio, estarão abertas as inscrições para a contratação de pessoas que desejam ministrar oficinas no programa de usinas culturais. Serão nove oficinas ao todo, de diversas áreas do audiovisual, que serão ministradas ao longo de um ano, com o intuito de estimular pessoas a buscar formação na área do audiovisual. Confira mais informações no site da Prefeitura. Chino de notícias E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição Biamontes. Responsável técnico Matheus Queiroz. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kahneman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.